Você sabe o que aconteceu nessa super quarta de decisões de taxa de juros nos Estados Unidos e no Brasil? Confira com a gente no Guide 60 dessa semana. Mais uma semana nos mercados foi marcado pela alta aversão ao risco, puxada principalmente pelo receio com uma crise financeira global em meio a novas altas dos juros no mundo desenvolvido, com destaque para o Fed nos Estados Unidos, que subiu a taxa em 0,25 pontos percentuais e sinalizou que o juro pode subir menos no atual ciclo de alta de juros. Mas, ao mesmo tempo, minimizou a chance de uma crise financeira, exaltando a solidez do sistema financeiro americano e, ao mesmo tempo, reduzindo as apostas numa queda de juros ainda em 2023. Enquanto isso, aqui no Brasil, essa piora externa, combinada a uma série de fatores internos, acabaram contribuindo para uma sangria dos nossos ativos de risco. Em primeiro lugar, a gente teve um comunicado mais duro do Copom, que pressionou as taxas de juros e, consequentemente, os papéis da Bolsa mais sensíveis ao ciclo econômico. E, ao mesmo tempo, desencadeou novas críticas do governo que resultaram em uma maior aversão ao risco local e em um afastamento dos investidores de ativos denominados em reais, o que não só contribuiu para derrubar a Bolsa, mas também prejudicou o real e adicionou a curva de juros, que já reagia a essa postura mais conservadora do Banco Central brasileiro. E esse foi mais um Guide 60 com os principais destaques da semana. Esperando você na sexta-feira que vem. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto